Olá, sou José Ronaldo, diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Hoje, dia 13 de abril de 2020, às 18 horas, venho para informar o boletim sobre a pandemia do coronavírus. Até o momento, município de Passos, foram notificados 389 casos, foram descartados 30 casos. Temos um caso confirmado positivo, restando 358 casos suspeitos. Na Santa Casa, foram notificados 111 casos. Temos 33 casos descartados, 2 casos confirmados positivos e 2 casos indeterminados, restando 74 casos suspeitos. Temos, no momento, dois pacientes internados, um de 61 anos, em ventilação mecânica, está na unidade de terapia intensiva, é um caso confirmado de infecção pelo coronavírus. E hoje tivemos a internação de um senhor de 79 anos, que é um caso suspeito, está na unidade respiratória aguda. Ontem tivemos um caso que foi internado suspeito e evoluiu com óbito. Passando a ser um óbito em investigação do município de Passos. No estado de Minas, até o momento, temos 60.066 casos notificados, 815 casos confirmados, 64 óbitos em investigação e 23 óbitos confirmados, sendo 19 óbitos em pacientes acima de 60 anos e 4 óbitos em pacientes com menos de 60 anos. Em Belo Horizonte, temos 351 casos confirmados e 6 óbitos. No Brasil, temos 23.430 casos confirmados, 1.328 óbitos. Hoje iniciou o novo decreto municipal, em que houve a permissão de abertura de alguns estabelecimentos comerciais, além dos que já haviam sido liberados previamente. Mas, é muito importante que continuemos com as medidas de prevenção da disseminação de infecção pelo coronavírus. É muito importante evitarmos o contato físico, mesmo no ambiente domiciliar. E, ao sairmos de casa, é muito importante manter o distanciamento social de 2 metros. É importante utilizar máscara ao sair do domicílio. Lavar as mãos todas as vezes que tocar objetos ou aplicar álcool gel. E, muito importante também, não colocar as mãos nos olhos, nariz e boca. E, os pacientes do grupo de risco, cardiopatas, maiores de 60 anos, diabéticos, portadores de câncer, devem ficar em casa, não sair do domicílio. Desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus. Na sequência, teremos um vídeo da doutora Priscila, que é infectologista da Santa Casa, que irá orientá-los em relação às medidas de prevenção de infecção pelo coronavírus.